Oi, 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 fashionettes! Hoje eu trago-vos um vídeo sobre como é comprar no NetApp.RT depois do Brexit. Se vocês querem saber tudo, se pagam taxas, se param na alfândega, venham já daí comigo! O meu nome é Catarina Martins, sou copywriter de moda e consultora de imagem e hoje vou-vos falar um bocadinho de como é comprar no NetApp.RT depois do Brexit. Como vocês sabem, no início deste ano o Reino Unido saiu oficialmente da União Europeia, o que significa que deixou de haver uma livre circulação de pessoas e bens. Isso traduz-se, claro, em taxas e alfândega, não é? Duas palavras que nós tomemos muito. E como vocês provavelmente também saberão, o NetApp.RT é inglês e aqui surgiu então esta questão de saber como é que se passa a comprar lá ou se deixamos de facto de comprar lá porque não queremos pagar taxas e alfândega. Eu tinha partilhado convosco lá no Instagram, arroba LufashionR, se vocês não me seguem, sigam-me lá porque eu dou dicas todos os dias, que o Matches Fashion, que é outro retalhista muito grande de luxo inglês, tinha já no início do ano se pronunciado acerca de que eles pagariam todas as taxas envolvidas e que não haveria qualquer custo para o consumidor. Algumas semanas mais tarde, o NetApp.RT também veio pronunciar-se nesse sentido. Aliás, no site vocês encontram todas as informações acerca de comprar na Europa e de facto eles cobrem todas as despesas e custos. Mas então, o que mudou? Eu comprei lá recentemente estes ténisinhos da Vaja, até vos vou mostrar aqui em primeira mão, ainda nem usei. Estava curiosíssima com estes ténis, até ia comprar os Golden Goose Primeiro, mas gostei tanto destes que acabei por comprar e o NetApp.RT estava com 10% de desconto e acabou então por compensar. E de facto, o que é que mudou então? Ao passo que antigamente, antes do Brexit, nós recebíamos a encomenda em casa sem ter que dar informação nenhuma, agora há umas pequenas formalidades diferentes. Por exemplo, quando a encomenda chega a Portugal, ela para na alfândega e a DHL, que é a transportadora, manda-nos uma mensagem. No meu caso, a DHL tinha um número de contribuinte do meu numerado lá registrado e o que aconteceu foi que com uma encomenda vinha com o meu NIF, a alfândega pediu que eu enviasse então o documento, que é um provativo de que o meu NIF era igual realmente ao NIF do comprador, que era eu também. E a DHL trata de tudo, basta submeter o cartão de cidadão, no meu caso, na plataforma da DHL, eles enviam tudo por e-mail e a partir daí foi super rápido. Eu comprei no Netaportet numa segunda, na terça-feira a encomenda estava em Portugal e foi entregue quinta-feira. Então o processo realmente foi muito rápido, eu não tive que pagar nada, tenho feedback de algumas fashionettes, compraram lá também, não tiveram que pagar nada, só tiveram que enviar o comprovativo de compra. Mas no meu caso, não pediram nada disso, só pediram de facto o comprovativo do NIF porque realmente havia ali uma divergência entre o NIF que a DHL tinha registrado e o meu NIF, que era o da encomenda que tinha sido feita no Netaportet. Quando vocês abrem a encomenda, realmente veem que veem muitos mais papéis, muito mais documentos do que costumava haver, nomeadamente documentos já preparados de facto para alfândega analisar e é só essa a grande mudança, no sentido em que tanto o Netaportet como o Match is Fashion se precaveram e preferiram, claro, não perder os clientes europeus e consequentemente cobram todos os custos e taxas que agora obviamente se aplicariam e se aplicam porque o Reino Unido deixou de fazer parte da União Europeia. Então se vocês estavam indecisas entre comprar no Netaportet ou não, podem comprar à vontade, não vão pagar mais nada por isso, estando aqui em Portugal, estando noutro país europeu, eles cobrem todas as taxas e realmente toda a informação que vocês precisam está esclarecida no site. O apoio ao cliente do Netaportet também é muito bom, eles têm um chat se vocês tiverem dúvidas e acaba por ser muito mais fácil comunicar com eles também. Se for preciso devolver, eles também enviam todos os passos que são precisos na encomenda. Não há problema algum também em relação a isso, só é preciso colar mais umas vias de documentos que antigamente não era necessário, mas eu achei o processo realmente muito simples. É óbvio que antigamente não era preciso mesmo nada, a encomenda só chegava em casa. Aqui foi preciso enviar o cartão de cidadão, mas foi muito, muito rápido. Eu tirei uma foto com o telemóvel e enviei lá na plataforma da DHL e correu tudo lindamente. No próprio dia eles desalfandegaram e foi-me entregue então no dia seguinte. Também como eu vos disse em relação ao Matches Fashion podem comprar à vontade. No MyTheresa isto não se aplica porque o MyTheresa é um site alemão, as peças vêm da Alemanha, eles até têm loja física em Munique também. Mas eu pessoalmente gosto muito Netaportet. Também gosto do MyTheresa e do Matches Fashion, claro, mas o Netaportet é um dos mais antigos. O Netaportet nasceu no ano 2000 e de facto é aquele site que eu conheci primeiro e acaba por ter assim uma ligação sentimental com ele, não desfazendo dos outros que eu gosto muito também. Queria mesmo só passar-vos esta informação que podem continuar a comprar lá sem medo que não vão pagar qualquer taxa a mais, o que são ótimas notícias, não é Fashionettes? Espero muito que tenham gostado deste vídeo, que tenha sido útil para vocês. Contem-me aqui se andando de olho em alguma peça lá do Netaportet e claro, nós temos encontro marcado no próximo vídeo. Até lá, tenham uma semana. Fogo logo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!